Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje eu vou fazer resenha do livro Em Algum Lugar nas Estrelas da Clary Van Der Poel e esse livro aqui eu recebi de parceria com a Dark Side Books. Logo após a Segunda Guerra Mundial, Jack, um menino de 11 anos, acaba perdendo a sua mãe e quando seu pai volta pra casa, eles não têm uma relação muito boa, então ele resolve, acaba levando Jack para um internato em Maine e lá ele vai acabar conhecendo o Earl, que é um menino um tanto peculiar que ninguém conversa muito, o povo meio que ignora ele porque acha ele super esquisito e bizarro, mas isso não impede do Jack fazer amizade com ele uma amizade até muito bonita nesse livro. Earl é um menino inteligente, ele resolve problemas matemáticos como se fosse a coisa mais fácil do mundo mas ele não consegue se relacionar bem com as pessoas e quando alguma coisa foge do controle dele, ele acaba entrando numa crise e ele precisa de certas coisas pra que ele volte a ter tudo sobre controle. Por exemplo, cada dia da semana ele escuta uma certa música, ele tem um potinho de balinhas que quando ele fica nervoso também ele tira, ele conta as balinhas, separa por cor e quando ele faz essas coisas, ele acaba se acalmando de novo. Aqui no livro, o Earl fica com raiva de um professor que fica falando que o Pi vai deixar de existir e pra ele, Pi não vai deixar de existir, ele fica super revoltado com isso o Jack acaba questionando isso dele, porque que ele acha que o Pi vai deixar de existir aí ele vai contar pro Jack a história de Pi. O Earl, ele vê cores, paisagens, histórias e nos números então ele vai narrando essa história de Pi, os capítulos desse livro aqui vai alternar no que o Earl e o Jack estão fazendo e na história que o Earl conta a história de Pi. Chega o Natal, o pai do Jack não vai lá no internato, o Earl já não tem família mesmo e eles acabam sendo esquecidos lá no colégio e aí eles resolvem embarcar numa viagem e nessa viagem vão acontecer muitas coisas eles vão conhecer muitas coisas também lugares, a amizade deles vai ficar cada vez mais forte e vão passar por situações engraçadas às vezes e situações tristes, porque o Earl, ele não aceita que o irmão dele morreu e o Jack já deixou meio que de ser criança, assim ele tem uma visão mais, é, diferente, mais amadurecida e ele fica falando, ai, coitado do Earl que não entende e tal eu queria falar isso com ele, mas é melhor não falar gente, eu acho a amizade deles muito linda mesmo e de acordo com que a viagem deles vão acontecendo e a história de Pi também vai evoluindo a gente vai perceber que, querendo ou não tem uma ligação entre a história de Pi e a história deles eu confesso que eu não dava muito por esse livro, por quê? porque eu não gosto muito de ler livros que a visão é da criança não é um preconceito, mas eu não me interesso muito porém eu tava super empolgada em ver essa história eu vi muita gente elogiando então eu resolvi dar uma chance e peguei esse livro e me encantei a narrativa é boa, a narrativa é fluida o mundo, o universo que a Clary cria todos os detalhes, a história de Pi era a coisa mais interessante pelo menos eu achei a coisa mais interessante desse livro eu adorava os capítulos da história de Pi e é legal também ver vários assuntos na visão da criança na perda, na amizade, a relação familiar os amigos, essas coisas foi super interessante ver na visão de uma criança eu fiquei muito na dúvida se eu dava 5 pimentinhas se eu dava 4 pimentinhas pra esse livro eu acabei dando 4, depois eu passei pra 5 depois eu passei pra 4 de novo eu não sei quantas pimentinhas eu dou mas eu só vou falar uma coisa esse livro aqui me encantou me surpreendeu de uma forma que eu não esperava e eu acho que se você gosta de livros que são narrados por crianças se você gosta de fantasia eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro porque ele mexeu comigo ele me encantou eu gostei muito, mas eu ainda não sei toda hora eu mudo lá no school se é 4, 5 pimentinhas mas fiquem sabendo que é um livro bom e que eu recomendo a edição desse livro é maravilhosa é impecável eu acho que é o livro mais bonito que eu tenho na minha estante olha que maravilhoso eu vou fazer o seguinte olham o meu vídeo de unboxing desse livro aqui que eu vou deixar na descrição que lá eu mostro todos os detalhes dessa edição e tenho certeza que vocês vão se apaixonar porque está impecável então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa resenha de Em Algum Lugar nas Estrelas se vocês gostaram dê um joinha pra ajudar no canal compartilhe com seus amigos não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos deixe nos comentários se vocês já leram esse livro se vocês gostaram se vocês não gostaram a cena que vocês mais gostaram vamos conversar aqui embaixo um pouquinho nossas redes sociais vão estar aqui na tela e aí embaixo da descrição nos siga lá porque é sempre onde eu estou postando o que eu estou lendo o que eu estou assistindo e vou deixar na descrição também dois links pra vocês comprarem livros, seriados, filmes o que vocês quiserem que comprando esses links vocês estão ajudando o canal a crescer e beijo até o próximo vídeo